A polícia está investigando e buscando informações para encontrar o paradeiro do assassino de Lígia Fernanda da Silva, morta com cinco tiros ontem dentro de uma igreja. Os vizinhos ainda não conseguem acreditar no que aconteceu. Mais de 24 horas depois do crime brutal, a paróquia São Luís Gonzaga, em uma das principais avenidas da Zona Leste, em clima de luto. A Lucilene trabalha há quatro anos do outro lado da rua, em um salão de beleza. Ressaltou que a tristeza tomou conta de todos. O clima está muito estranho, sabe? As clientes chegam aqui, todo mundo comenta sobre o acontecido. Foi uma coisa muito triste, muito comovente para a nossa região, né? Porque ninguém esperava uma coisa dessa acontecer assim tão perto, né? E é muito triste, né? Ainda mais quando se trata de mulher, que a gente vê falando em tanto feminicídio, né? E essas coisas comovem muito, né? Lígia Fernanda da Silva estava trabalhando como zeladora na igreja há poucos dias e foi brutalmente assassinada a tiros dentro do refeitório, na hora do almoço de terça-feira. O principal suspeito do crime é o ex-marido. Ela já tinha procurado a polícia após ser ameaçada. Já existe recentemente um boletim de ocorrência feita por violência doméstica, né? Por ameaça contra essa senhora, feita contra seu ex-marido. Seu ex-marido encontrava-se preso já por homicídio qualificado, né? E quando estava preso, segundo a informação que nós obtivemos, ele vinha ameaçando. No portão, um aviso para os fiéis sobre a mudança do dia do mutirão de confissões. A secretaria paroquial vai retomar as atividades somente na sexta. Por meio de nota, o arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Steinitz, lamentou o que aconteceu e se solidarizou com a família da Lígia. Ainda ressaltou que estão colaborando com as investigações. Segundo testemunhas, o homem que atirou teria pulado o muro e fugiu em uma fiete toro. Ele ainda não foi encontrado. Todo mundo está muito chateado, todo mundo está muito abalado, né? As crianças também, né? Porque a minha filha faz catequese aqui, né? Ela está abalada, ela está com medo, todo mundo está apavorado. Agora eu te pergunto, cadê a segurança? Gente, como é que não pegaram esse cara ainda? Cadê a segurança do bairro? Cadê a segurança da comunidade, gente? Precisa, nós precisamos de viaturas circulando aqui no bairro, porque eles acham que aqui não acontece, que é um bairro sossegado? Acontece. Investigadores da Delegacia de Homicídios já conversaram com vizinhos da igreja e buscam por imagens de câmeras de segurança para entender como foi a fuga do assassino. Quem mora no bairro ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Foi bem surpreendente, porque aqui costuma ser tranquilo, né? Então, quando se trata de ser na igreja, então, todo mundo ficou muito comovido por causa disso, né? Porque a gente espera encontrar paz naquela região, né? Aí vem uma pessoa tão sem Deus, sem paz nenhum interior e faz um absurdo desse, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.